Tudo parece estético Tudo parece elétrico Tudo parece tão mágico Tudo parece estético Meu dinheiro é estático Meu amor é magnético Meu lugar parece mágico Tudo parece estético Deixa crescer nessa imaginação O poder desse sistema possa ser Em criar e vencer Concentrar nossa atenção Você precisa procurar O que está no ouvido? Vou gritar pra você entender Que sonho nasce fisiológico E a vida segue metrológica Nas estruturas são ilógicas Todos os padres dos políticos Tendo medo dessa farsa Que nossa fisiológica se disfarça A arte, a música, os artistas Sociedade imperialista Deixa crescer nessa imaginação O poder do que existe em nosso ser Em criar e vencer Concentrar nossa atenção Você precisa procurar Ficar no ouvido Não dá pra você entender Comquinário Combinado 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 Só existe absurdo Sucesso e social Pois as leis que rezem o mundo Fizem o fim material Deixa crescer Nessa imaginação O poder Que existe em nosso ser Vem criar e vencer E concentrar nossa atenção Você precisa, eu cantar, eu cantar E eu gritar pra você entender Deixa crescer Nessa imaginação O poder Que existe em nosso ser Vem criar e vencer E concentrar nossa atenção Você precisa pular, eu cantar, eu gritar pra você entender Oh no, você precisa pular, eu cantar, eu gritar pra você Oh! 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 Obrigado.